Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje estamos aqui na reta do nosso amigo Josine Onde vai acontecer pessoal, a corrida de cavalo Como os pessoal aí chamam, Prado E vamos fazer o vídeo aqui para vocês pessoal Espero que gostem, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação Chegamos aqui agora pessoal, já tem uns pessoal ali O pessoal aqui já estão se animando, já estão nos dando ali de metade E vamos fazer aqui o vídeo para vocês né pessoal Espero que gostem, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação Daqui a pouco vamos começar aí com a segunda parte aqui pessoal, quando os cavalos chegarem aqui E vamos mostrar aqui para vocês de quem vai ser aqui a vitória né Aí pessoal, já estão fechando aqui as porteiras né, para dar início aqui ó Vou mostrar aqui direitinho para vocês pessoal Vamos fazer o teste aqui pessoal, agora ó Olha aí pessoal, já estão fazendo o teste aqui das porteiras né, vou mostrar aqui para vocês ó Daqui a pouco começa a carreira pessoal Olha aqui pessoal, vou mostrar aqui para vocês a égua Essa daqui pessoal é a segunda carreira que vai ter aqui pessoal Que vai ter a primeira aqui que é a principal E depois vai correr essa daqui que é a égua de boy com a égua de simão Vou mostrar ela aqui pessoal para vocês Está saindo aqui muita aposta mesmo pessoal A égua está bonita mesmo pessoal Vou mostrar ela aqui direitinho para vocês Lembrando que essa daqui é a égua de boy Depois eu vou mostrar aqui a égua de simão Essa daqui vai ser a segunda carreira que vai ter hoje aqui em ninjózinho pessoal Vou mostrar aqui para vocês ó A égua está bonita mesmo pessoal Daqui a pouco vou mostrar a égua de simão pessoal Essa daqui vai ser a segunda carreira que vai ter aqui em ninjózinho Já está saindo muita aposta mesmo pessoal Já está chegando uns pessoal aqui ó E daqui a pouco vou mostrar aqui para vocês a carreira dela né Olha aí pessoal vamos tirar a égua de bebeto aqui agora ó Vou mostrar ela aqui para vocês Onde vai dar o início aqui a carreira né O pessoal aqui já está saindo de mano pessoal Tem muita gente mesmo a mostrar aqui para vocês E vamos pegar a parte aqui que a égua de bebeto vai sair né Oi Rick Vamos pegar a égua de bebeto vai sair da vó Uhum A outra não quer filmar a outra lá A outra vai sair da vó Deixa logo essa aí Já vamos tirar ela aqui pessoal ó O dono dela aqui é bebeto aqui pessoal ó Está aqui mais gente E vamos aguardar a saída dela aqui né Apoio chama ele lá Chame os dois lá Os dois Vai subir mutajá Henrique aqui Vou soltar ela aqui pessoal agora Vamos aguardar aqui né pessoal Já entraram lá para dentro para Amarrar ela e dar a saída aí Sim é 11 horas mas só você 10 ou 15 ou 20 minutos De 20 não pode passar Onde está com 5 5 minutos 2 minutos agora Está com 10 minutos só 11 Olha aí pessoal O pessoal aqui está esperando aqui a saída da égua de bebeto né E vamos mostrar aqui para vocês pessoal a saída dela aqui O pessoal aqui já está muito animado mesmo Aguardando a saída dela pessoal A outra égua ali já subiu né Vamos mostrar para vocês aqui a saída dela Já são 11 horas aqui Quase meio dia pessoal Já estão Já entraram ali para dentro para dar a saída dela aí E vamos mostrar aqui para vocês direitinho Olha aí pessoal já deram a largada aqui né Vamos mostrar aqui direitinho para vocês Olha aí pessoal É gombo bonito mesmo pessoal O joque já vai montar aqui pessoal O joque já montou Lembrando que essa aqui pessoal é a água de bebeto Vamos mostrar aqui para vocês onde o joque está Está montado nela aqui pessoal Olha aí pessoal Vamos acompanhar aqui a saída dela aqui ó E aí E o joque já está preparado pessoal Vamos mostrar aqui para vocês A leão dela vai entrar na reta né Vamos acompanhando aqui pessoal Já é aqui perto pessoal O joque já vai entrar aqui na reta né O joque já está se preparando pessoal Vamos mostrar aqui para vocês Lembrando que essa aqui é a água de bebeto pessoal E vamos filmar a outra lá também A outra já chegou lá né Já estamos chegando aqui pessoal Na reta né E vamos lá mostrar aqui para vocês A corrida de bebeto Eu não sei o nome do outro rapaz ali né Aqui pessoal Já tem muita gente mesmo aqui Aguardando a chegada dela né Vamos mostrar aqui para vocês Está cheio de gente mesmo pessoal Aguardando aqui a chegada da água de bebeto Ali pessoal Vou mostrar aqui para vocês a outra agora A outra já está vindo ali pessoal Os meninos já estão chegando aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Aqui vai ser essa a água de bebeto aqui pessoal A que vem ali de baixo Aqui junto com essa outra aqui pessoal Olha aí pessoal Ela está um pouco agitada aqui pessoal Estão treinando ela aqui para Dando um passeio aqui com ela né Vamos mostrar aqui direitinho para vocês São duas réguas bonitas mesmo pessoal A outra já vinha ali também ó Vamos mostrar aqui direitinho para vocês pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Isso aqui pessoal está realizando aqui na corrida Na reta de Josinho né Vai pessoal Vamos colocar ela na pista aqui agora né Mostrar aqui para vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E compartilhar esse vídeo Já vai entrando aqui na reta pessoal Já entrou na reta aqui pessoal E vamos até lá embaixo agora Para mostrar direitinho a carreira para vocês Vai ficar uma câmera com uns 100 metros E a outra aqui vai ficar na chegada aqui pessoal Entra Deus tu vai cansar as pernas Aí pessoal tem muita gente aqui já esperando né Aqui pessoal tem muita gente esperando mesmo aqui a chegada delas né As pessoas esperaram logo no começo para ver a saída Vou mostrar aqui para vocês Já vai mentir de novo Deixa de brincadeira Aqui pessoal tem muita gente aqui aguardando a saída dela aqui ó Vou mostrar aqui para vocês E aqui pessoal vai ficar outra câmera aqui Aguardando aqui elas passarem lá E eu vou ficar lá no final né Vou mostrar aqui para vocês pessoal Aqui pessoal já está quase chegando aqui no final né É isso aí É isso aí Aqui pessoal onde vai ficar aqui as bolas Vamos filmar até ali no final pessoal E vou deixar aqui uma câmera Onde vai pegar aqui A saída aqui Com aqui o animal E aí Já estamos mostrando a reta aqui pessoal Os animais E aqui onde vai ficar outra câmera pessoal Para filmar aqui direitinho para vocês Espero que gostem Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação E tamo junto E que Deus abençoe essa carreira Aqui pessoal já estão passando ela aqui na pista né Para ela se acalmar um pouquinho E aí beleza Olha aí pessoal Vou mostrar aqui para vocês ó Aqui pessoal Estão passando a outra aqui direitinho ó Vamos aguardar aqui a saída dela pessoal Todas as duas pessoal São duas éguas bonitas né E vamos aguardar aqui o final E que Deus abençoe todos os dois que estão correndo E todos nós Aqui pessoal Já trancaram as duas éguas ali né Agora vamos aguardar aqui o resultado das duas né Tem muitas pessoas aqui esperando o resultado pessoal Olha Tá saindo muita aposta mesmo pessoal Aqui em Josine Município São Bento do Una Perto da Jurubeba pessoal E vamos aguardar aqui o resultado E que Deus abençoe a todos aí que apostaram E o Jó aqui também né Já trancaram lá pessoal Tem muita gente aqui no aguardo né Hoje vai ser realizada aqui pessoal Duas carreiras Tem essa aqui que é de Bebeto E também tem a outra que é de Simão e Boy pessoal As bolas aqui estão tudo certinho pessoal Pra não dar erro né As bolas aqui estão tudo certinho pessoal E o resultado pessoal nós vamos ver aqui no final viu Já estão mandando o pessoal sair do meio pessoal lá no começo ó Deixa eu puxar a câmera aqui um pouquinho pra vocês né Esse pra daqui pessoal é onde está acontecendo aqui É na reta de nosso amigo Josine Município de São Bento do Una Perto aqui da Jurubeba Aqui pessoal está saindo muita aposta mesmo ó Já estão mandando o pessoal sair aqui pessoal E vamos aguardar a chegada dela aqui né Sai daí bora Sai daí bora Sai daí bora Sai daí bora Abre E aí bora 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 Olha que eu não sou arame pra aguentar a porrada não E aí bora Você ganha só aí Não vou me doar Luz eu estou com tanta raio de você Você não sabe Isso Aqui pessoal todo mundo já está aguardando aqui ó Já vai dar a largada aí, pessoal Já saiu aqui, pessoal Olha aí, pessoal Já saiu aqui, vamos aguardar aqui Sai do meio aí Olha, pessoal Olha Olha, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha Já saiu aqui, pessoal Vamos filmar aqui as bolas para vocês Olha aí, pessoal Agora já tem muita gente feliz aqui, pessoal Vamos mostrar aqui direitinho para vocês Todo mundo Todo mundo comemorando aqui, pessoal Vamos mostrar aqui, pessoal Todo mundo comemorando aí, pessoal A corrida foi bonita mesmo, pessoal Olha aí A primeira carreira aqui, pessoal Já foi realizada, né O resultado aqui você já vira aí no vídeo E o pessoal aqui está tudo animado Que ganharam a aposta É É, viu Aqui, pessoal Aqui, pessoal O corpo está tudo comemorando, né Infelizmente a égua de Bebeto perdeu, pessoal Quem ganhou foi a outra O resultado aqui deu para a outra A égua de Bebeto perdeu Olha aqui, pessoal Essa aqui foi a égua campeão aqui, ó Vou mostrar ela para vocês Essa aqui ganhou da de Bebeto Opa O joca ali é bocada, pessoal Correu bem mesmo Vamos mostrar aqui para vocês Olha A gente está muito agitado mesmo, pessoal Correu agora O joca já está descendo ali O joca, pessoal É pequeno mesmo E aí, joca Gostou da carreira? Ok Estava bom demais Ganhei a carreira, graças a Deus, né Espera a meter esse carro lá aqui Não preciso nem bater O cara ganhou mais de 10 metros na frente Graças a Deus ganhei Olha aí, pessoal O joca aí já passou a mensagem para vocês Avisou aí que ganhou com mais de 10 metros E está aqui, né, pessoal O pessoal ganhando aqui, ó Vamos mostrar aqui o animal para vocês, ó Ele disse que não precisou nem bater na égua E ganhou com mais de 10 metros aqui Vamos mostrar para vocês, ó O joca é pressão mesmo, viu, pessoal? É isso, não, não, não Fede, desculpa, não Fede, desculpa